Música Plantar uma semente para ajudar a construir um mundo diferente. Essa ideia reuniu crianças, adolescentes e mães no Centro de Referência São José, o Projari, entidade que cuida de mais de 1.300 jovens do bairro Bonfim, em Guaíba. Representando o governo do Estado, a secretária extraordinária do Gabinete de Políticas Sociais participou do evento promovido pela entidade, que teve como tema o Dia Internacional da Mulher. Em muitos lugares estão se plantando sementes, sementes do bem, querendo uma sociedade mais fraterna, uma sociedade com menos violência, e é isso que a gente quer para o nosso Estado. Há 28 anos, o Projari desenvolve oficinas e cursos de artesanato, recriação e informática, com a ajuda de voluntários e colaboradores. Nós viemos, assim, já há 28 anos, trabalhando nessa dimensão da cultura da paz. E agora, no momento, assim, que bate em cheio essa dimensão, dessa semente da paz, é uma riqueza muito grande e uma realização, e bate com os princípios que a entidade vem fazendo na construção. Que mais projetos como esse tenham por todo o Estado, porque eu tenho certeza que se a gente plantar essa semente da cultura da paz, nós vamos, daqui a alguns anos, ter grandes resultados na nossa sociedade gaúcha. Obrigado. Obrigado.